E galera, interface nova, tá, não, tá bonitinho, não, já deixa o like porque eu tô bem trevosa, ficou bonitinho Vídeo de hoje nós vamos estar reagindo, vocês pediram muito, eu trouxe as melhores do estadual, tá bom? E porque eu não pude colar, infelizmente eu acabei não indo E aí você, eu trouxe um que vocês falaram que eu deveria trazer outro que ainda tinha rimas mais completas ainda Como eu não sabia, eu vou estar trazendo em breve, fiquem atentos Mas vocês me pediram muito pra eu estar trazendo isso aqui, ó Chamou eu versus Prado, então, mano, primeira fase interestadual, já deixa o like e já se inscreva Lembrando que eu faço lives também, então, mas, é, eu vou estar deixando os links, tá, deixar o máximo aqui Aqui nos comentários, aqui fixado E galera, mudou, tá vendo, né? Tipo, agora não vai ser a tela completamente, vai ser assim, ó Caramba, mano, nossa, não, tá muito bonito isso aqui, tá bonitão, tá bonitão, não, tá bonitão Fala que você não tá bonitão, eu falei A cena eu fico no meio, quase, desdampando, que eu vou vai tampando Cara, que legal aqui também, no, aqui, ó, tá assim, incrível, que incrível Do outro também, ó Legal Ok, bora lá Prado, vamos para o Prado, aqui de São Paulo Aquela bandeira eu não conheço, me perdoem, gente, eu sou ruim Títulos no geral, 12 títulos o Prado tem, tem, de, o que ele ganhou, né? Tchulalas, tchualas, mano Não vamos julgar não, hein? 24 e participações 22, tá? Entre 2023 e 2024 Do outro lado, o Chamuel, ele tem um título no geral, tem um, e tem participações 12 Ok, então, se você comparar aqui, o Prado, ele tá na frente, né? Eu vou esperar pra poder matar Sendo em Paquita Eu vi que tá nessa dó alguma cima, eu achei legal Você deixa que o Chamu vai te pôr no seu lugar Você pode encarando, falando, caralho, você não consome O Prado acha que porque ele tem barba Que ele é sujeito homem Calma, que eu bato fácil, mano Você é cabaço, eu deixo ele no meu pulso Caraca Tá bom, agora pode ter rima de verdade, eu não sei Mas esse cara vai tomar uma poça e é sem maldade Falou que vai me pôr no meu lugar Demorou, aqui tá na chave Eu já tô no meu lugar Campeão, te batendo na primeira fase Tchau, você vai voltar pra sua goma porque é baba-ovo Tá ligado que o Prado atropela você como se estivesse numa Volvo Ele tirou um patalete só arrancando fronzinho pro povo Bota um ragatón pro Samuel Pra ver se ele estoura de novo Deixa com o seu Kamikaze Bota um ragatón pro Samuel Naquele evento você perdeu na primeira fase Amigo, você sabe que você é o pior Não gostou de como eu rimo Pega o mic e faz melhor Tô fazendo toda hora que eu rimo Assim é exatamente o meu trabalho Eu sempre faço melhor que você Você tá rimando quanto Pedro Prado Eu pedi e foi na primeira fase Demorou, mas eu já vou pra cima Campeão da BD há seis anos O cara aqui só mandou uma rima Só mandou uma rima Esse cara tá falando besteira É que uma rima do Samuel É muito maior do que a sua carreira, cuzão Nossa Nossa Isso é lindo, ó, alguém consegue fazer isso Eu sou campeão da aldeia Vai tu se fuder Então traz tua aldeia pra rimar que por você Não, eu tô rimando pra aldeia Eu não tô rimando pra aldeia Sua rima, mano, é muito feia Que favela que você representa Entregou quanta cesta básica O seu rap é de maquiagem Eu te mato num passo de mágica Nossa Absurdo Então melhor você ficar suave Tá entendendo que cê vai chorar Enquanto o bolo eu resolvi lá fora Não adianta chamar o pai e a mãe pra salvar Que isso? Que isso? Que isso? Vem pra cima! 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 Segura, segura Girado, girado E três Vem É isso Três, dois, um Não imaginava o nível Um a zero, chamo Vem pra não Não quero que as amigas só pula Joga a mão pra cima É Leva pra mão Pacharam Não, não, não Tenha gostos também Caramba, mas é um filme muito boa Oitavo anjo do Apocalipse Teria ter ido Assim que bate no MC sem bagagem Eu bati no gordinho Ele apelou pra maquiagem Calma, calma, calma Tá emocionado, otário Agora veja quem começa O otário quer atropelar Pra começo de conversa se ponha no seu lugar É sério que de playboy você quer me tirar? Você assiste uma favela Hoje quer tá no meu lugar Foi isso que você fez Tá na correria Se acha a favela Quer ser um prado por um dia Seu amigo é o Nilvia Playboyzada da cena Meus amigo é o menor pecinha Só o menor pobreiro Ai meu Deus, ai meu Deus Esse cara rimando só se garante com o amigo Cusão não entendeu Que eu faço fim Você dá a vida pra nascer onde eu que nasci E você não Esse não é o seu lugar Você fala de amigo pra poder me intimidar Amigo, seu amigo é o Johnny Acemele Então entra no meu bolso e faz companhia pra ele Caraca, tá adorando Que isso gente, que isso? E agora na bata ali no tênis Você sempre tá na minha sola Aaaaaaah Aaaaaaah Nossa, que legal Tá vendo como você não é um moleque marginal Eu tô no seu pé, ou sou a cachorra? O seu tênis é daora Olha o que eu faço com essa porra Aaaaaah 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 Vocês entenderam o que eu falei sobre ponto de vista Quem não teve, desmerece minha conquista Então pega meu tênis e o proceder Essa porra desse tênis vale mais do que você Essa última dele foi boa, mas pra mim, pra mim Esse segundo round foi o prato que venci Vocês vão comentando aqui, mano, pra eu saber também Eu gosto de ver a opinião de vocês Você vai deixar... Vamos lá, em 3, 2, 1 Terceiro round Irmão, eu nem imaginava o foco que isso aqui foi Sabe o que eu tenho pra dizer? Se matem, filho! Vai virar a bandeira, levanta a mão, general, vem Pula e sai do chão Ah tá, algumas rimas dessa batalha aqui Desce em específico que eu vi no Interestadual Que foi quando vocês falaram Não, reage, reage Pelo beat DC Vem, vem, vem Geral, 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 geral Mas e aí Por que que há? Ele já tá com Mano, a vibe que eles puxam é surreal, cara, pessoalmente E aí Por que que há? Na verdade, a gente é todos, hein? Você vai deixar Que eu não deixava Uou, uou Bota aí o cara Bites da minha foto Isso tudo é caralho Pau, 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 rá Vocês Vocês Eles passam em três Vai, Samuel, vai Todo mundo sabe quem que vem pra matar Todo mundo sabe quem que vem pra morrer Então pode tentar Botar as conquistas de outros cara Pra ver se representa com você Mas ele tentou, homem Não aplicou Por isso que geral viu que não é sujeito homem Então agora lembra que eu falei do bolso Você vai chorar atrás do Paco junto com o Johnny Não, mano Para de falar do cara Sua batalha é comigo Disse o que que aconteceu Eu escutei muito bem a sua rima Falou que seu tênis valia bem Não tem mais do que eu E quis falar que o prado é payboy O boyzão volta pra sua escola Entende que os seus bens materiais Nunca comprou a minha história Yo, yo, yo Mas se acostuma Que abro sua coluna Pra que que eu vou querer comprar sua história Cozão você não tem história nenhuma E os bens materiais Eu vou compor Eu não preciso de bens Eu faço isso por amor Demorou Então por que você quer falar Que essa merda vale mais que eu Você já perdeu Vi que você morreu Tá ligado Que já vai chamar o chamuel E chamo eu E é por isso que você já perdeu Dá uma trocadilha Porque seu princípio te quebra E eu vi Que você rima bem em barulho E ele Quero ver na favela Que favela Só fala de favela Ai, cuzão Sua casa tem três andares A favela que o Bradu conhece Não é que nem a do Xande Porque ela não tem pilares E você fala disso, irmão E é por isso eu tenho disciplina O que a sua casa ela tem de andares É o que você vai tomar de rir Essa foi a que eu vi Essa foi a que eu vi Essa foi a que eu vi Vem, vem Então vem Jermão Vem mais em ti Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Mas não sou o favelado que venceu Você fala de conquista, cuzão, então acompanhe A sua casa tem três andares Eu vou dar uma casa de cinco andares pra minha mãe Me demorou, sabe o que eu vou fazer Quando eu conseguir O primeiro andar é pro dinheiro, o segundo é pro dinheiro E o quinto, eu deixo pro corpo desse MC Essa é a nossa diferença Tá ligado que é freguês Ele fala de uma casa que ele ainda não fez Minha mãe já mora em uma com três Essa é a nossa diferença, a prioridade Eu sou Pimentis e é o tênis Eu comprei uma casa, eu já peguei um carro Você gastou seu dinheiro no tênis Prago, deu prago Sim, sim, sim É bombe Foi fogo, hein? Pegou fogo Foi louco Esse moleque é maluco, tia Jurados temos, todos temos Rapaziada, não dá, não dá Jura 2 e 3, 2, 1 5 golpes Prado Parabéns 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 Porque não tem muito MCs ocupando esse espaço hoje em dia Então eu espero que no próximo tenha mais MCs do Rio Grande do Sul E eu tenho certeza que vai ter Porque os moleques vão se destacar pra chegar até aqui, certo? Satisfação Prado Que ele tenha muita sorte Que Deus abençoe ele e todos os MCs na próxima fase Vamos pra cima, irmãs! Que batalha em cena Puta que barulho, papai Fechamos a primeira fase, ok? Que isso, amigos Que isso Você é louco Quando falaram pra mim assim Reage Eu não tinha imaginado que tinha pegado Tanto fogo assim Você é louco, mano Isso aqui foi absurdo Absurdo Caraca Gente, fazia tempo que eu não vi uma rima assim, hein? Uma rima assim No quesito assim Tavam rimando ali De ódio, cara Em quesito assim Eu gosto mais do Prado Eu tipo assim Entre o Prado e chamão Eu curto mais ver o Prado rimando Do que o Chamuel E a forma como o Prado rima E a forma como ele dá aquela encarada assim Tipo, olhando no olho da pessoa assim Do MC Eu achei muito absurdo E cara Isso daqui foi muito Mano, foi uma loucura isso aqui Caraca Eu não imaginava Se teve mais assim Nesses estilos que eu Se teve mais assim Você teve melhores Se você fala assim Biki Vale a pena você reagir De tal ou tal MC Que teve no Interestadual Comentários, hein? Tamo junto, gente Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Tchau Tchau